Bom dia, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui com a Lu. Vim conhecer o espaço da Lu. A Lu é massagista, né Lu? Conta um pouquinho pra gente o que você faz aqui no seu espaço. Bom, por enquanto eu estou trabalhando só com o peeling ultrassônico e a massagem relaxante, né? Mais pra frente vai ter mais novidades. Ai, que bacana! E faz quanto tempo que você trabalha nessa área? Faz um total de uns dois anos e meio. Dois anos e meio. Aqui em Okazaki você sempre atendeu? Aqui em Okazaki, não. Eu atendia em Anjo, né? E depois que eu casei, mandei pra Okazaki. Ela é aqui faz, eu acho, uns três meses mais ou menos que eu estou atendendo. Ai, que gostoso! Não está explicado, porque eu perguntava pro pessoal aqui de Okazaki e ninguém conhecia, né? Quem fazia massagem relaxante assim de brasileiro. E eu achei interessante, gente, porque sério, lá em Fukuroi a gente fazia com japa. E pra cá a gente não estava achando um lugar que fazia massagem relaxante. E principalmente, gente, os japas eles fazem massagem com toalhinha. Com toalhinha, né? Com cobertor em cima. Não é aquela massagem que a gente está acostumada, né? De pegar na pele, assim, passar aquele creme, aquele óleo. Então, a gente falou, não, a gente tem que ir lá conhecer a Lu pra gente fazer sempre. Eu e Paixão, particularmente, a gente gosta muito e a gente prioriza a saúde, né, Lu? Porque, assim, a gente trabalha muito, né? O pessoal sabe. São oito horas diária e tem bastante hora extra também, né, Lu? Por mais que não seja autopeças, querendo ou não, é aquele movimento repetitivo o dia todo, né? Então, a gente precisa e a saúde sempre em primeiro lugar, não é mesmo, Lu? Então, tá jóia. A gente vai fazer a massagem agora, eu e Paixão, dá uma relaxada. E eu vou mostrar um pouquinho pra vocês as técnicas que a Lu usa, né, Lu? Então, vamos lá, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Bom, gente, então é isso. Esse foi o nosso dia de massagem aqui com a Lu. A gente amou. Nossa, eu tô super relaxada. Indico muito pra vocês. Eu vou deixar aqui embaixo o telefone da Lu e os contatos pra vocês de Okazaki, né, pra poder estar vindo fazer massagem aqui com a Lu, né? E o que mais que você faz? Você falou que é a massagem relaxante. Massagem e o peeling ultrassônico. E o peeling ultrassônico. Pra quem não sabe o que é o peeling ultrassônico, é uma limpeza de pele profunda, né? Que a gente faz. A gente fala, ai, peeling ultrassônico, mas eu quero a limpeza. É a mesma coisa. É uma coisa mais profunda. Tem os mesmos efeitos que o peeling com ácido, né? Só que ele não descama a pele, não adeja muita pele. Então, quem quiser ir... Isso, entre em contato com a Lu, viu? Fala que você viu aqui no canal, pra Lu saber, né, que veio através da gente. Isso. A Lu vai fazer um descontinho, Lu? Se falar que é do canal, a gente dá uma conversadinha, a gente faz um descontinho. Então, tá bom, Lu. Muito obrigada, viu? Foi um prazer conhecer você. Estaremos sempre aqui agora. Não vou sair todos os meses e estarei aqui com você, Lu. Muito obrigada, viu? E pra quem tá no Brasil, que quiser fazer massagem relaxante também, a nossa terapeuta do Brasil é a Rô. Eu vou deixar aqui embaixo também pra você que for com vontade de fazer essa massagem relaxante e gostosa. A Rô! Rosimeira. É, Rosimeira. Eu chamo de Rô. Ai, paixão me interrompendo, gente. A Rô, eu vou deixar os contatos aqui. Então, pra quem tá no Brasil e não pode vir pra cá, né, fazer a massagem com a Lu. Então, a gente indica a Rô pra vocês. Eu vou deixar aqui embaixo também os contatos da Rô. Um beijo, a gente tá morrendo de saudade. A gente conseguiu a Lu aqui. Não fique com ciúmes, Rô. Por um tempinho. Vamos ver o que é isso aí. Então, tá, Jô. E se você gostou desse vídeo, dê um like, compartilhe com seus amigos e inscreva-se aqui no canal. Um beijo. Até o próximo vídeo.